Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez, olha onde a gente está hoje Hoje a gente está em uma cidade aqui e por pouco a gente não chega atrasado Tem um rapaz que avisou a gente aí que estava demolindo esse casarão E já estão tirando algumas coisas, né? Mas tem muita coisa bonita ainda, um casarão muito grande E muito antigo, olha Deve ter perto dos 100 anos Eu até achei que era os 70, mas o rapaz que estava junto comigo ali Acho que tem mais que tem em torno dos 100 anos por aí Uma pena que está tudo abandonado Então o que aconteceu aqui, o pessoal... A casa também está à venda, tá? Tudo está à venda, o terreno, tudo Mas um... Teve um rapaz que comprou as madeiras Comprou todo o madeiramento, olha só vidros coloridos, mas tudo quebrado Infelizmente muito vandalismo, né? Muitas coisas quebradas Aqui tem muito vidro pelo chão Aí tem um móvel ainda bem inteirinho Aqui a gente recebeu informação que tem gente que dorme aí Inclusive quando eu cheguei aqui Antes eu cheguei aqui, daí eu olhei por esse vidro aqui e vi um rosto E aí na hora eu nem sabia se eu estava me olhando no espelho ou o que que era E tinha um rapaz dormindo aí Estava dormindo aqui no chão Estava dormindo aqui no chão Infelizmente está numa situação Ele brigou com pessoas da família E está aí Olha aqui a garagem Ali tem uma cristaleira Eu queria mostrá-la para vocês A cristaleira é um armário de pão, né? Com conservas muito antigas Coisas muito antigas aí Azuleiros, olha os azuleiros antigos lá Livros pelo chão, tudo, um monte de livros Pelo que a gente pesquisou, tá? Aqui moravam dois irmãos Ele era dentista E ela era pianista Dava aulas Né? Eu não sei se são falecidos já ou não Né? Mas a casa está sendo demolida Para aproveitamento das madeiras só É só o que vai ser aproveitado ainda A parte que vai para cima Aqui já não tem mais, ó Aqui tem uma escada, ó Mas já não tem mais nada ali Tem um roubeiro antigo Agora olha aqui por dentro Olha como é grande E olha as coisas tudo jogado Olha lá Vidros de remédio antigos Papéis antigos De remédio, sabe? Receitas Recibos Um monte de coisa aí, ó Partituras Então confere, né? Alguns vidros inteiros Alguns vidros inteiros ainda ali, ó Um vidro ainda inteiro Muito triste ver uma casa nesse estado aí Nessa situação Olha só Muita coisa Talões de cheque, ó Tudo pelo chão As portas, ó Já tiraram as portas Ele era alto Aqui era parede dupla, ó Tinha mais uma parede por cima, né? Ela não era nessa cor Que era aquela madeira lá, ó Uma parede dupla Então ela fica bem forte Ó, o telhado ainda tá muito bom Pelo menos essa parte aqui Que a gente vê, né? Mas olha a janela que linda, ó Só a janela já vale a pena, né? Quem comprou Fez um bom negócio Essas janelas antigas São muito interessantes Aqui tem porão Tem coisa muito legal aí Pra gente ver Aqui tem latas antigas, ó Olha só Tem umas latas antigas Cestos Olha esse janelão pros fundos Que tem uma área verde ali, né? É uma pena Mas aquelas duas janelas ali, ó Aquelas duas que eu tô vendo, né? As outras também são parecidas Mas aquelas lá, ó Elas têm Elas são curvadinhas, ó Elas são um pouco diferentes São especiais Muito bonitas Bonitas mesmo Eu fico imaginando aqui, pessoal Atendendo, ó Tem tipo um carpete no chão, ó Câmera dos deputados, ó Tem fita cassete Ó Tem um jardim bem bonito Isso aqui Tudo junto no terreno Muito legal Olha as cortininhas Olha só o tamanho do poço Eu nem tinha visto o poço Olha só Gigante o poço Mas eu não consigo Mostrar Porque se eu for De fora Eu não consigo Não alcanço ali Mas é gigante Muito grande Aqui tem um banheiro Cor de rosa, ó Tem uma coisa na frente Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ó, a cor de rosa O banheiro é bonito, né? Aí aqui tem mais uma porta Que é a saída pros fundos, ó Ó Aqui vai a saída pros fundos Ali que o rapaz tava dormindo Mas ele foi gente boa assim, né? Ele disse Bah! Só tomei demais E Acabei dormindo aqui, dizendo Mas é uma pena Tudo jogado, né? Tudo jogado Olha aí, ó Filme separador para aquele líquido Será que é? Será que é pra dentista mesmo? Olha só Tem um caminho pros fundos aí E lá embaixo também tem umas madeiras guardadas Olha o pátio grande, ó Tem um caminho aqui, ó Tem gente que passa aí Mas eu não vou me arriscar muito Porque eles falaram que tem mais gente Às vezes fica aí Esse rapaz que tava aí A gente boa, né? Mas a gente não sabe, né? Olha só Se tem outros Ó Aqui tem um porão Aqui, ó Aqui é tipo uma dispensa Muitas coisas guardadas, ó Aqui tem garrafas antigas E tudo que é tipo de coisa Muitas garrafas diferentes Tem vidros, ó Tem vidros muito bonitos Tem vidros muito bonitos Olha essas garrafas Olha essas garrafas Garrafas com cores bonitas, né? Diferentes Olha essa Suco de vidro Aqui tem tampinhas Tem tampinhas Minanco muitas garrafas antiguas Tem livros antigos aí Tudo que é lado Muitas garrafas antigos Atalaia Livros antigos Agora olha esse lugar aqui Que tem engradados Não dá pra ver Olha esses móveis Olha só os móveis antigos Deixa eu ver se eu consigo Mais uma lanterna Pra dar uma reforça Tá muito escuro aí Olha esse móvel aqui Olha ele tem tipo uma gavetinha embaixo Um pezinho E foram lá errar um baro Ali tem madeira Acho que pra pipas E é enorme Devia ter pipas Enormes aqui embaixo Talvez fazia um vinho aqui Olha aqui Esse móvel aqui Tudo jogado aí A mesinha de baixo Aqui até ruim de caminhar Ali tem mais Mais um mesinho Não, olha esse móvel aqui Se não é um pecado Ele está aí Olha só gente Deixa no comentário Esse móvel aqui No porão Podre Na verdade Esse aí talvez Deixe até pra aproveitar Ali tem mais garrafas Antigas E bota antiga nisso Janelas Portas Tudo que é coisa Ó Móveis embutidos Que estavam aí Antigamente já Isso aqui é cerâmica É tampa de barro Ele tem vidros Quebrados no chão Por isso que é perigoso Caminhar Aqui tem que cuidar Mesmo Aqui mesmo com bota Não dá Olha aqui Livros antigos Em alemão Tudo Tudo a matemática Em alemão Problemas Matemática Números Tudo em alemão Para as escolas No Brasil Cadernos Revista Adventista Olha só Quantos livros Gente 1949 Esse livro Aqui Mas Eu já vi Datas Isso aqui É tipo Um calendário Olha ali Da guerra Provavelmente da guerra Reportagens Da época Não Até parece Arqueológico 49 É Já estava no fim Mas pode ser Alguma coisa Da reconstrução Eu queria uma hora Achar alguma coisa Se tivesse Do Titanic Eu tenho Jornais De 1911 E 1912 Mas Eu ainda Não consegui Procurar Olha a cascata Do caracol Prevista Adventista A cascata Do caracol Em canela A cascata Do caracol Em canela Pessoal Que não conhece Rio Grande do Sul Isso aí É em canela Vale a pena Vim olhar Hoje Eles fizeram Elevador Do lado Dá para olhar De cima Ficou muito legal Isso aqui É tudo Aquelas revistas Adventistas Tudo mesmo Tipo Caderno De desenho Império Olha as latas Avoline Que loucura Até farol Farol De Ford Willis Antigo Tem aí Garrafas Antiga Olha aqui O pinho Sol Quando era Em Em vidro Garrafas De bebida Aqui tem As pias Inteiras No chão As quadradas Quadradonas Que vai na parede Tem brinquedos De madeira Ali Olha O brinquedo De madeira Imagina a idade Desses brinquedos Eu tenho vontade De olhar De separar E limpar Mas não dá Muito legal Aqui tem que cuidar Tá tudo jogado E é baixo Ainda A saída Um vidro Um vidro Com a tampa De vidro Uma pena Tá Quebrado As bacias As bacias Antiga Aqui era Uma lavanderia Ali Também tem Um poço Com certeza Ficou as luvas Tudo aí Acho que eu vou Me mandar Porque O pessoal Me avisou Que tem gente Que fica Mais gente Fica morando Esse rapaz Que estava Aí Tudo bem Mas Eu achei Que tinha Um cachorro Na casinha Do cachorro Mas o cachorro Tá lá Atrás No prédio Latindo Eu acho Que era isso Né pessoal Acho que vale Um super like A vista É linda Imagina Fazer uma casa Com a frente Assim Né A casa É linda Pena Que agora Já era A gente Por pouco Não chegou Tudo atrasado Deu uma semana De chuva Eu acho Que por isso Que não Demoliram Ainda toda E o próximo passo É tirar o telhado E foi tudo Aí não sobra Mais nada Eles vão tirar Essas madeiras Aqui de dentro Primeiro Provavelmente Foi tudo aí Vão tirar Tudo aqui E aí foi o resto Aí Ficou no passado Pelo menos Uma parte Ficou registrada Aí então Pena que Já está tão Deteriorada Tá gente Então Deixa o super like Não se esqueça De se inscrever No canal Se você já Olhou 3, 4 vídeos Tá esperando o que Para se inscrever Você já viu Que tem vídeos Bem legais Aí então Se inscreve Dá essa confiança Aí tá Pessoal E não esqueça Do like Então E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto